Vamos com dicas de moda agora, é claro, aqui no programa Nova Mulher. Nesse momento em que estamos na época da seca, o sol é intenso e o nosso corpo sofre, né? O consultor de modas, Erlindo Grunde, nos explica hoje sobre roupas que nos protegem do sol. Confira aí. Não é só na praia que você deve proteger a sua pele do sol. Hoje no Tenho Estilo, eu vou dar dicas de roupas ótimas pra você curtir o seu dia da melhor forma possível. E aqui ao meu lado tá Lionel, dono de uma rede de lojas especializada nesse tipo de tecido. Tudo bom, Lionel? Tudo. Me fala uma coisa, que história é essa que uma roupa pode proteger do sol? A primeira coisa que tem que explicar é que não são todas as roupas, não são todos os tecidos que protegem do sol, né? Uma camiseta de algodão, por exemplo, uma camiseta de algodão branco, ela tem um FPU de 5. A nossa camiseta, ela tem um FPU de 50, né? Então, esse é o nosso diferencial, que todos os nossos produtos oferecem essa garantia mediante teste na Austrália. Lionel, me fala uma coisa, a gente sempre acha que proteção é só quando tá fazendo sol. Em dia nublado também dá pra usar? Em dia nublado tem que usar também, também tem que usar o filtro solar, mas usar um chapéu, uma camiseta que realmente proteja e pode fazer muita diferença. Também pensando nos baixinhos, né? Dia de praia, dia de piscina nublado, usar sempre a camiseta pra não correr risco. Perfeito. Então agora vocês vão ver looks incríveis e, acima de tudo, cheios de estilo aqui no programa. Se você vai fazer uma caminhada ao ar livre e não abre mão do seu estilo, eu tenho uma ótima proposta de look. E ele tá bem aqui do meu lado. E olha que bacana, gente. A camisa tem essa costura aqui na horizontal, no ombro, porque geralmente o quadril da mulher brasileira é mais avantajado em relação ao ombro. Então essa costura daqui equilibra a silhueta. As pernas protegidas com a calça também é super indicada. Mas se você não quer uma calça, pode tirar a barra e transformá-la numa bermuda. E a gente sabe também que a pele das mãos dão os primeiros sinais de envelhecimento. Então colocando uma bela luva e até mesmo usando um guarda-chuva pra se proteger do sol, você vai tá cheia de estilo. Se você pratica esportes ao ar livre, como tênis, por exemplo, é imprescindível se proteger do sol. E olha que bacana esse look e com sobreposições. A camiseta, ela é perfeita, mas aí você coloca uma camisa de mangas longas pra proteger o seu antebraço também. E a bermuda cargo permite com que você guarde todos os seus itens, como carteira, chave do carro e etc. E não perca nada. E o melhor de tudo, gente, arremate esse look com um belo tênis. Dois itens não podem faltar na hora que você for pra praia. O protetor solar e roupas que contêm proteção ultravioleta na sua composição. E olha que linda essa saída de praia, gente. O laranja com o rosa são duas cores que estão o grito do momento. No verão, mais tendência é impossível. E olha só, o tecido é super gostoso. Dá uma sensação de que ele é gelado sempre. O decote V vai valorizar o seu colo e arrematado com um botãozinho dourado vai ficar cheio de estilo. E perceba também que o chapéu de palha também tem proteção ultravioleta. E olha que lindo esse maiô aqui, com tecido que tem proteção solar máxima. E o bacana, gente, é que as mangas evitem que você fique passando o tempo todo o protetor na sua criança. É claro que precisa passar também. E detalhes aqui fazem a diferença. Peixinhos, que é tão famosa a estampa figurativa. E os laços deixam a peça super romântica. Agora, se você acha que isso aqui é um chapéu super simples, está redondamente enganada. Pode fazer o rabo de cavalo na sua filha, não vai ter problema nenhum. E ele vai sair por aqui. Assim sua filha continua protegida com estilo e com o cabelo bem arrumado. Esse foi mais um quadro de Moda e Comportamento com o nosso consultor Arlindo Grunde. E ele vai sair por aqui.